Bom, hoje o dia foi de tristeza, vamos mudar de assunto que agora o assunto é muito sério. O dia foi de tristeza na orla da Atalaia, na região dos Arcos, um adolescente se afogou e morreu. O repórter Diego Barros está no local e vai trazer outras informações. Cadê Diego? Corta pra mim isso. Diego Barros, que coisa, hein? Um dia de sol, um feriado que poderia ser de alegria para os banhistas, os sergipanos. Estou vendo aí que a praia está lotada e infelizmente nós temos essa informação, né? Boa tarde. Olá, Thiago. Boa tarde pra você. Boa tarde a todos que assistem ao Balanço Geral, pois é infelizmente mais um caso registrado de afogamento na capital sergipana. Mês passado, no feriado também de Nossa Senhora Aparecida, um outro feriado, quatro pessoas se afogaram, mas essas sobreviveram. O caso de hoje, na região dos Arcos, na praia de Atalaia, o jovem, aproximadamente de 15, 14, 15 anos, do sexo masculino, ele não resistiu aos ferimentos. Ele chegou a receber os primeiros socorros aqui mesmo, na areia da praia, mas infelizmente a vítima foi a óbito e o corpo ficou durante algumas horas no posto de guarda-vidas do corpo de bombeiros, que fica aqui perto da passarela do Caranguejo. Aí, claro, fica sempre o alerta para que as pessoas que vêm para esta região da cidade aproveitaram o feriado ou os finais de semana na praia, justamente sobre este alerta, sobre os riscos de afogamento. Inclusive, hoje, no Jornal do Estado, a gente tem uma reportagem completa falando mais sobre este caso do afogamento e também os riscos e os cuidados que os banhistas devem ter ao estarem em locais como este, principalmente com crianças. As pessoas que eu cheguei a conversar aqui na Orla de Atalaia, os banhistas, inclusive falaram a mesma coisa, que o mar aqui é puxado mesmo, perigoso, a maré puxa com bastante força, principalmente nesse horário, perto de meio-dia, que inclusive existem como se fossem canais na areia, quando a pessoa está andando, andando e andando e, de repente, ela cai num buraco lá dentro do mar. É um perigo e este alerta a gente, claro, deixa aqui para você que costuma frequentar as praias da capital sergipana. Aqui, claro, como você já falou, a praia está cheia de pessoas aproveitando o feriado na maneira que pode. Aqui é o Emerson, junto com a filha, ele está tendo o cuidado exatamente de deixá-la, a Ana Luíza, aqui pertinho para evitar o que aconteceu mais cedo. Emerson, eu estou aqui observando desde cedo que vocês estão perto dela, evitando que ela saia. Se correr, está todo mundo correndo atrás também, né, cara? Boa tarde. Boa tarde, com certeza, né, sabe como é que funciona com criança, não pode tirar os olhos em nenhum instante e se tirar perto do mar é complicado. Você soube do caso do afogamento que hoje ocorreu aqui na praia de Atalaia? Não, não, acabei de chegar. Pronto, hoje um jovem, infelizmente, acabou morrendo aqui. Fica o alerta para você, para a sua filha, para a sua família e, claro, para todos os outros banhistas, inclusive tem mais pessoas aqui, Tiago, aproveitando a praia. Com licença, pessoal, boa tarde. Hoje, claro, é um dia para aproveitar, para curtir, mas, infelizmente, houve o registro de uma pessoa que faleceu afogada, tem criança aqui junto com vocês, o cuidado é redobrado sempre, né? Com certeza, Diego. A gente está aqui, atento sempre, né, ela fica ali, mas a gente fica de olho nela, o tempo todo. É ligado, é antenado, né, o tempo todo, porque criança não pode vacilar, né? Se a gente der uma bobeirinha um pouco, antes acontecem as coisas, né? Com certeza. Obrigado pela atenção de vocês, bom feriado. Pois é, Tiago, esta é a situação registrada aqui na praia de Atalaia, na zona sul da capital sergipana, como a gente costuma mostrar a movimentação de feriado, muita gente aproveitando, claro, a gente deixa o alerta, é com você. Obrigado, Diego Barros, pelas informações. Ô, Diego, não sei se você está me ouvindo aí, mas eu não consegui observar aí nas imagens, é baiano, está com você? É baiano, está com você? Enfim, mas eu não consegui observar nas imagens placas de sinalização falando sobre o perigo do mar. De fato, toda essa região aí que você está nesse momento, desde a primeira etapa da orla, né, lá atrás, você tem grandes valões, né, grandes buracos, são perigosos mesmo, e eu não consigo observar aí placas indicativas informando do perigo. Estou errado ou não? Portanto, não está conseguindo... Olha, Tiago, elas até existem, mas como é uma região perigosa, na minha opinião, como banhista também, seria justamente de mais sinalização. Eu não sei se a gente vai conseguir observar daqui, mas quando a gente anda, lá na frente, lá na frente, vamos ver se a gente consegue captar aqui com a imagem, que tem uma bandeira ali já dentro do mar. Existem algumas pessoas ao lado, mas observe que quando há esta sinalização vermelha, indica que é perigo, isso todo mundo sabe. Mas aí a gente observa que o mar está bastante cheio, inclusive muitas crianças. Aqui, por exemplo, ó, tem criança aqui, criança lá, duas crianças sozinhas, correndo, brincando, os pais estão na areia, mas a recomendação é de que os pais também estejam exatamente junto às crianças dentro da água, para evitar qualquer tipo de incidente ou acidente, como registrado com o adolescente hoje mais cedo. Aí você questionou sobre a questão de sinalização, eu aproveito para falar aqui ao pessoal que está acompanhando o Balanço Geral, que quando nós estávamos aqui há cerca de 30 minutos, existia uma viatura do Corpo de Bombeiros, que estava fazendo o percurso aqui, uma fiscalização. Fiscalização que, claro, depende também das pessoas ficarem vigilantes, atentas, para a questão de afogamento. Existe uma denúncia que nós estamos apurando também, de que hoje apenas quatro salva-vidas estão trabalhando, da Coroa do Meio, onde tem aquela praia perigosa, ali na região da Praia dos Artistas, até o Viral. Ou seja, se de fato esta denúncia for concreta, isso não atende à demanda, uma vez que a praia está muito lotada, está muito cheia. Pessoas, claro, sempre vêm aproveitar o feriado na praia, em Aracaju, durante os finais de semana também, e esta denúncia, que está sendo verificada de apenas quatro salva-vidas trabalhando, é muito grave. E claro que precisa de uma atenção maior nesta região da cidade, onde as pessoas aproveitam da melhor forma, mas precisam estar atentas aos perigos que existem no mar. Tiago, é com você. Obrigado, Diego Barros, pelas informações. Olha, o caso é muito grave, e a gente teve acesso a uma cópia da escala, exatamente, do plantão deste feriado, está aí na sua tela. Preste atenção, nessa parte aí, em destaque, apenas, de fato, a informação é confirmada, está aí, apenas quatro homens do grupamento marítimo, né, da equipe de guarda-vida, tem a, digamos assim, a responsabilidade de, nesse feriado, fazer a fiscalização ali, em quase toda a extensão da Orla de Atalaia, que vai ali, exatamente, né, da primeira etapa da Orla até a Praia do Viral. Eu quero, nesse momento, né, dizer o seguinte, está confirmado, Essa, vou repetir, esta aí é a cópia, é o documento oficial da escala de plantão da equipe de guarda-vida. É humanamente impossível que quatro homens estejam fazendo a fiscalização neste feriado. Não há como. Eu quero, inclusive, nesse momento, me solidarizar com todos os policiais, com todos os homens que são guarda-vidas. Infelizmente, a sociedade sergipana, o povo de Sergipe, está sendo maltratado. São essas as condições que o governo do Estado dá ao povo de Sergipe. Não há como. Não tem condições humanas, operacionais e de logística. É impossível quatro pessoas fazerem fiscalização ao longo dessas praias. Impossível isso. E nós vamos abordar, nós queremos ouvir o Corpo de Bombeiros, porque até esse momento, ninguém, ninguém quis oficialmente pronunciar. E vamos atrás disso, tá?